Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para anunciar em primeiríssima mão que nesta segunda-feira, dia 20 de junho, às 15 horas, vai estar no ar o hotsite Comunica 10! Comunica 10 vai estar no ar nesta segunda-feira, dia 20 de junho, às 15 horas. Anota aí na agenda! É um projeto inovador desenvolvido pela Agência PRB Nacional. O objetivo é oferecer conteúdo que contribua com seu trabalho diário enquanto assessor de imprensa. A ideia é uniformizar a comunicação republicana. Toda semana, eu e a minha equipe vamos produzir conteúdo novo. Vídeos, textos rápidos, dicas, além da participação de convidados especiais. Todos os assessores dos parlamentares do PRB, das comissões provisórias estaduais e municipais. Ou seja, se você se encaixa nesse perfil, você terá de fazer um cadastro que será confirmado e, após isso, será liberado login e senha. Somente pessoas autorizadas terão acesso ao conteúdo exclusivo do Comunica 10. Então, faça agora mesmo o seu cadastro. Eu te espero lá nesse projeto inovador. Um abraço! Obrigado! 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 Obrigado!